O que? O copião, né? A primeira montagem desse vídeo Com artes relacionadas ao nosso visual E não ao visual dos nossos amigos da cor da cidade Veja só Obviamente não há textura, nem nada aqui As câmeras só estão indicadas, né? Fiz a mão Mas isso aqui já mostra um pouco Do que nós vamos fazer Bem Essa aqui é a cena A qual eu estou Agora, né? Eu estou me debruçando sobre ela Por exemplo, nós estamos aqui no Photoshop Eu vou começar a montar o mapa Vai ter um mapa aqui, etc, etc E esta é a informação Que a nossa amiga Tracy vai passar para a Rave Então, isso aqui mataria duas cenas E aí tem a montagem E a próxima cena vai ser o Cycle Eu já também estou preparando uma base para a gente fazer um Cycle Ok? Bom, aqui no final vocês viram Esta imagem Enfim A coisa está começando a ganhar uma forma definida Ok? Muito bem Algumas coisas que eu preciso Eu já fiz isso aqui para eu ter Eu esqueci Mas eu acho que aqui no final Tem um outro Otoscópio Que pode me ajudar Com os times Da carinha, né? Do nosso amiguinho aqui Vejam Que ele dá uma Ele dá um É um glitch, né? Ele dá um glitch Antes de Enfim Mas o que vocês estão vendo aqui Mostra algumas coisas Algumas linhas Em primeiro lugar Uma coisa básica Ou seja Dá para dividir perfeitamente Esse trabalho em duas etapas Que você pode desenvolver simultaneamente Uma delas é a parte de texturização E acabamento de cada uma Dos gadgets E dos cenários E da cena, né? Do mapa Isso aqui é um dos mapas, né? Nós estamos fazendo um mapa, na verdade Isso aqui já me deixou claramente Mostrou claramente A necessidade que nós vamos ter De fazer uma espécie de linha de montagem Ou seja Cada objeto desse tem que ser Separado Texturizado Ou mapeado, né? Fazer a abertura Via UV Map Ele poderia ser levado Para o Substance Panther Para fazer a pintura Para isso Antes de tudo Há uma coisa que a gente Eu estou tentando fazer aqui Mas eu confesso Que me incomoda bastante Veja Se você quiser Todos os personagens Do Valorant irrigados Você consegue com alguma facilidade Na internet Se você quiser Até os mapas Os mapas Que o pessoal baixa Tal, não sei o que Não sei o que Ela tem vários Vídeos no YouTube Que mostram Como você baixa direto do jogo Através de uns Aplicativos Lá de Um importer, né? Agora Quando você fala de texturas Não tem textura em lugar nenhum Cara Eu fui procurar a textura Do A textura Do Daquela caixinha A caixinha Do Radianita Aquela caixinha verde É Não encontrei nada Referência nenhuma Em lugar nenhum A única coisa que eu vejo É que muitas Dessa Essa caixinha aqui Eu queria ver Esse Esse tablado verde aqui Mas Se eu quiser Vou ter que procurar Numa imagem mesmo Porque não existe Não existe essa textura Para você Estudá-la Bom O que eu vou ter que fazer Também é o seguinte Os Poucos gadgets Que eu tenho Armas Etc Eu vou abri-los No Blender Para a gente avaliar E extrair Algumas texturas Porque eu queria fazer Texturas semelhantes Aqui como vocês estão vendo Não tem nenhuma texturização Etc Queria começar a ambientar E eu sei Que eles tiveram um problema O pessoal Lá Que produziu Esse vídeo aqui Teve problemas Exatamente com as paletas De cor Com Enfim Com acabamento Aproximar o acabamento A este acabamento Aqui Ele é um acabamento Bastante Tem uma estética Bastante Definida E a gente Não pode fugir muito Desses processos Então você vê Por exemplo A textura do Radiant Aparece aqui Então Provavelmente Eles tiveram acesso A essas informações Eu não tenho Vou ter que simular Algumas coisas Bom Isso é uma coisa Vou começar Por uma coisa leve Hoje Porque afinal Linha de ferro Vamos começar Produzindo este Este material Aqui Para a gente Ter o rotoscope Desta cena Cena 7 e 8 Cena 7 e 8 Esta e esta Esta e esta Esta e esta Ok Este material Provavelmente Está errado Se vocês assistirem O vídeo Que eu falei Nem me lembro mais Qual é Mas é o Espera aí Blender Cycle Darkphone É o 793 Blender 793 Vocês vão ver Que eu faço Uma cópia Do material Da frente Para usar Isto aqui Só no Roughness Então não fica Branco e preto Na verdade Fica com a cor Do iPhone Só com isso Aqui levemente Estampado Então Essas coisas Eu vou mexer Estou fazendo Ainda Então Coisas que a gente Pode atacar Ao mesmo tempo Mas não farei Isto para a gente Ser Uma delas É esta cena Aqui E esta cena Essas duas Cenas A gente pode Animá-las Deixa eu ver A parte do O partido Talvez até As cenas Fechadas Do Bumba Consiga realizar Mas não é O momento Ok E outra coisa Eu já Estou pretendendo Na verdade Fazer o seguinte Mas vamos dar Uma parada Nesse processo Nesse projeto Durante um tempo Onde eu vou Retomar Os outros Dois projetos Do Emile Ligia E do Joe Gart O Joe Gart Para terminar Faltam aqueles 4, 5 vídeos Que terminam De distribuir Florzinha no Unreal Ok A gente termina O Brushify A gente vai passar Para uma cena Urbana E depois Da cena urbana Nós vamos passar Para o Biolab Novamente Por quê? Porque no Biolab A gente vai começar A discutir Materials E é aí Que a gente vai estar Com alguma Consistência Para poder trabalhar Este processo Eu quero aprender O processo Que o Emile Sleager Vai nos sugerir Porque vai ser Muito necessário Vocês estão vendo Aqui que nós temos Muita deficiência De mapeamento Antes de texturização Mapeamento Os mapas Estão errados Então Tudo isso aqui Vai ter que ser Feito separado Ou seja Essa peça aqui Ela vai ter que ter Só uma coluna Só essa pecinha aqui Só a base De cima Uma linha E outra linha Só isso aqui São cinco peças Não são uma só Por que eu vou fazer Dessa maneira? Porque isto facilita A vida na hora De texturizar Extremamente Ok? E na hora De controlar As texturas Ok? Então tudo vai ser Separado Nas lajes Nos níveis Nos pilares Tudo separadinho Então não dá Para ser feito Dessa maneira Então Até o Detalhamento Mas é uma coisa Que pode ser feita Primeiro Antes da parte De matíria Mas quando a gente Chegar no matírio Eu quero chegar no matírio De uma vez Eu quero ficar fazendo Então eu não vou fazer Cenas uma a uma Eu vou fazer a animação De praticamente todas Aqui o animatic Porque eu não dependo Do cenário Para fazer o animatic Vou dar ênfase Veja Terminar assim a cena Depois ele termina E depois o ambiente Coloca o cenário O cenário Aí fica Você pode ajustar As coisas De forma mais adequada Ok? Bom É isto Eu já estou em nove e quinze E vamos começar Por essa arte aqui Eu vou ver O que eu mostro Para vocês Porque era uma arte Tecnicamente simples É montar Isso aqui Poligonalmente Fazer os Outlines Ok? E brincar um pouco Com o que é a arte do Vamos olhar aqui Bate-lata Se eu não me engano Eu estou no fone Vejam como isso aqui Facilita a minha vida Start phone Aqui e tal Não sei o que Aqui Vamos ver É esta arte aqui Que eu quero reproduzir Ok? Esta arte Então esta arte Ela tem os movimentos Etc, etc Vai ter que ser feita Esta movimentação Vai ter que ser feita No 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 After Effects Ok? Mas Isto aqui Esta parte Inicial Aqui Com os Os Objetinhos Aqui Etc, etc Isto aqui É uma arte Do Photoshop Layers Do Photoshop Que eu vou precisar Deixar pronto E A gente Vai se ver No próximo vídeo E nós vamos ver O que nós já vamos Ter feito Disso aqui Ok? Isto aqui Acho que não é necessário Mostrar como é Que é Ok? Basta a gente fazer E pronto Por enquanto É isso aí E aí Vamos lá.